O Edu, explica aí para o professor Lucas como que é o teu jogo da memória do rolê do Dudu May. Começa lá pelo número 1. O número 1 é a zona tropical, ela é quente. E o par dela? É, é o ar condicionado. E o número 2? O número 2, zona temperada, temperatura média, tem clima agradável. Isso. E o número 3? No número 3 tem zona polar glacial antártica, frio. Usa é toca aquecida. E no número 4? Número 4 tem zona polar glacial antártica, frio. Usa meias dela. Número 5? O número 5 tem zona temperada, sul, temperatura média. E tem temperatura boa. Isso. E o Dudu May? E o Dudu May é o Coringa. Muito bem.